Oi, bombons! Tudo bom? E mais um vídeo aqui do nosso canal Ivone Duque. Estou toda descabelada. Hoje é dia 9 de fevereiro. Eu já estou com 32 semanas, 32 e 3 dias. E eu vou lavar hoje o kit berço. As roupinhas eu ainda não lavei. Porque estava chovendo muito aqui em São Paulo. E eu vou lavar na mão, não vou lavar na máquina. Eu não gosto de lavar roupa em máquina. O que eu gosto de lavar em máquina é lençol, toalha, roupa de casa. Mas roupinha de bebê eu acho delicado. Então eu vou lavar na mão. E eu sei que vocês vão falar assim, ah, vai lavar na mão agora, eu quero ver quando nascer. Eu acho assim, tudo vai da organização da mãe, né? E eu vou gravar minhas rotinas com a minha bebê e vocês vão ver. Tudo vai da rotina que você programar, né? Então assim, não adianta eu falar agora, deixa quando ela nascer aí eu vou mostrar. Mas então é isso, eu não tenho frescura. Eu vejo muitas mães aí, os vídeos que eu assisto. Porque a gente quando tá grávida, só quer assistir vídeos relacionados à maternidade, né? Então eu assisti vários vídeos, achei muito cheio de frescura. Ai, estrelas dizendo isso, não sei o que. Não. Comprei um balde, uma bacia, assim, é legal você ter só pra lavar as coisinhas do seu bebê. Mas tem gente com muita frescura e passando álcool no varal e não sei o que, gente. O que vai matar a bactéria mesmo é quando você passar o ferro. Então assim, eu vou lavar por quê? Porque fica na loja, todo mundo põe a mão, na fábrica, quando você tá costurando, aí vai, fica no chão, enfim. Então vai pegando sujeira, né? Pó e a criança quando nasce, né? Tadinha. Ela é sensível, né? É tudo novo pra ela aqui nesse mundo. Então é bom ter esse cuidado. Mas não tanto a frescura como as mães estão tendo, chega da agonia. Vou pôr amaciante sim, não vou colocar forte, mas eu vou deixar um pouquinho no amaciante fraquinho pra dar aquele cheirinho de bebê. Mas nada forte, pra não causar alergia no bebê. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra lavar. A área de serviço aqui em casa é uma bagunça. Eu vou ter que pôr a bacia em cima de um banco, que eu vou lavar na bacia. E depois eu vou pôr aqui no varal. Não vou esterilizar varal, nada de passar álcool em varal, passar álcool em empreendedor. Nada disso não é necessário, gente. Ai, tô cansando pra falar. Depois que eu lavar, eu vou guardar e só vou passar o ferro quando a cômoda chegar, né? Que eu já comprei, mas não chegou ainda. Então, bora ver como é que eu vou lavar. Tá, eu tô aqui no quarto. Ó, ignora a bagunça, porque, né? Eu comprei esse sabão aqui, ó, de 0 a 2. Sabão líquido. E comprei esse amaciante Down concentrado, ó. Os dois são hipoalergênicos, ó. É melhor. E é um cheirinho suave. Os dois tem um cheirinho suave, tá? Aí eu comprei esse baldinho e comprei esse coisinha aqui, ó. Aí eu vou lavar, né, ele. E pronto. Vou ensabuando. Não vai ter que estar esfregando muito, porque é só pó que vai tirar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês separando. Eu não vou lavar espuma, tá? Pra não correr o risco de ficar fedida. Eu não acho que seja necessário lavar, não. Tá bom? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser lavar, eu não quero lavar. Então, eu não vou lavar. Eu não vou lavar. Esse rolinho não tem zíper, ó. Mas eu acho que... Tira aqui. Passando funk aqui na rola. Ó, eu vou abrir. Abrir. Ó. Tá vendo? Esses kits best, eles têm uma espuma não tão boa, ó. Tá vendo? Então, não é bom ficar lavando. Porque isso aí vai estragar logo. Aí eu deixei aqui, ó, a espuma. Tá balançando. E é assim, gente. A primeira lavada, eu não aconselho você lavar na máquina. Porque você não sabe como é o tecido, se ele solta a tinta, alguma coisa. Então, lava na mão. E depois, lógico, você vai pôr na máquina. A roupinha também, quando você for lavar, preste atenção. Porque pode ser que alguma manche. Por isso que eu não aconselho muito lavar na máquina. Eu não gosto de lavar na máquina, porque... Pra mim, roupa lavada de máquina fica com bolinha, fica bufenta, enfim. Eu não gosto. É uma opção minha. Hum, cheirinho bom na minha mão. Mas aí você resolve, tá bom? Então, agora vamos lá pra área de serviço. Eu vou mostrar o que que eu vou fazer, o processo que eu vou fazer. Vai ser um vídeo bem rápido. Porque não tem o que ensinar. Você põe de molho, né? Dá só uma esfregadinha de leve. E enxagou e deixa um pouquinho no amaciante. Aí quem quiser centrifugar, centrifuga. Eu acredito que eu não vou centrifugar. Porque eu não gosto, não quero pôr na máquina mesmo. Então, bora lá. Eu já ia esquecendo do trocador, ó. Eu vou tirar a capinha aqui também. Ó, já tirei. Tirei o plástico. Vou tirar a capinha. Ó, a espuma aqui, ó. Então, agora vamos lá. Vou pôr um pouquinho de sabão aqui, ó. Se eu lavo, tá lavo, tá lavo, tá lavo. Nossa. É muito cheiroso. Assim, cheirinho de bebê. Bom, já lavei, ó. Agora eu vou pôr o sabão e vou pôr a roupa aqui. Eu molho ali no tanque e jogo aqui dentro. Vou pôr um pouquinho só porque ele ensabora bastante. Ó. E aí E aí E aí E aí Vou lavar também o balde Eu acho que é o almoço Vamos lá. 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 Ó, tá aqui e no balde eu deixei o edredom. É só ir mexendo aos poucos. Eu achei, gente, essa bacinha é muito pequena. Vou comprar mais uma dessa e vou comprar mais um balde. Ó, pra lavar o edredom não é muito bom, pequenininho. Mas como ela só tem esse edredom e tem um cobertor, então não vai ter problema, mas é bem pequeno. Se você puder comprar maior é melhor, aconselho. O trocador portátil, não acho necessidade deixar ele no amaciante não. E nem o plástico do outro trocador. Então eles já estão aqui pra secar. Agora vai ficar aqui meia hora, enquanto isso eu vou tomar um cafezinho. Ai, cadê meu avental? Eu tirei. Hum, cheiro bom. Hum, cheiro bom. Ó, já estendi tudo aqui. Ó. O esqueteiro e o edredom aqui no final. Aqui é o porta-fralda. Bom, vou deixar aqui um pouco. Tá um pouco nublado, mas tem um solzinho escondido ali. Aí mais tarde, depois que escorrer a água, tá escorrendo ainda. Pode ser que eu coloque lá em cima, que lá venta mais. Então, pessoal. Ai, fiquei bastante cansada. Agora é só esperar secar. Tá ainda um solzinho, então pode ser que seque ainda hoje. Aí se secar à noite eu tiro. Se não, eu tiro do varal só amanhã de manhã. Dobro e guardo. Que eu só vou passar. Depois que... Eu fiz a última faxina aqui no quarto. Né? Acho que lá pras 38 semanas. Que aí já deixo o berço montado. Mas agora não, porque eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que pregar a prateleira. Eu tenho que trocar a lâmpada. Pôr um lustre mais bonito. Lustre não. Mas um... Um coisinha mais bonitinho. O que mais? É. Então, o kit B, essa é a última coisa que eu vou colocar. Mas já tá lavado. Tá cheirosinho. E depois eu passo ferro. Aí agora eu vou esperar mais um dia de sol. Pra eu lavar as roupinhas. Né? Já vou deixar separadinhas por cores. Né? Deixar as meias. Tudo separadinho. Pra ficar mais fácil. Então, é isso. Não tem segredo. Né? Pra você ver. Claro que se você quer fazer do jeito que as outras mães estão fazendo. As que gravam vídeo aqui pro YouTube. Esterilizar varal. Esterilizar máquina. Enfim. Se você quiser fazer, fica a secretária. Eu não acho tanta necessidade. É. E é só você vai tirar só o pó mesmo da roupa. E o segredo é passar o ferro. Né? É no passar o ferro que você vai matar. Bactérias. E é isso aí, gente. Conforme o bebê vai crescendo. Aí ele vai ficando menos sensível, né? Não precisa tanta frescura com a roupa. E uma dica. Lave as roupinhas antes de chegar nas 30 semanas. Porque fica muito cansativo. Principalmente quem vai lavar na mão, como eu tô lavando. Tá? Se você for pra lavar na máquina, aí tudo bem. Mas na mão. Já com 25 semanas, 26 semanas. Já começa... Ai, tem um carro aqui. A lavar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu joinha. Compartilha esse vídeo com alguma gravidinha. E se inscreva no canal. Tá bom? E assiste os outros vídeos aí do canal. Tem playlist de diário de gravidez. É... E tem outros vídeos. O canal não tem um foco só, gente. É a minha vida. Né? Eu mostro de tudo um pouco. Do meu lado professora. Do meu lado gestante. Do meu lado dona de casa. Do meu lado religioso. Enfim. De tudo um pouquinho. Tá bom? E eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau!